Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes e iniciados. Biridin Trader começando mais um estudo pré-marketing aqui. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020, são 8 horas e 11 minutos. Bom dia ao nosso Petit Comitê. Não esqueçam de deixar o seu like, galera, e comentar nesse vídeo, que é muito importante. E vamos que vamos aí para mais um dia de aula. Ontem, de aulas, na realidade, ontem o Minint aqui e a Doleta nos deram aulas sensacionais. Para quem tem interesse de entender o mercado, quer entender e gosta de ganhar dinheiro, foram aulas maravilhosas. Não só aqui na abertura da Doleta, que a gente viu ontem, que ela abriu lá em cima, no auro de número FII. Foi uma venda maravilhosa. Aqui no YouTube eu não tradei pela manhã, mas à tarde eu tradei justamente uma venda, quando ele veio perto aqui na região do ajuste. O ajuste foi nessa região aqui. Ele chegou perto, tinha cantado a bola, ele tinha feito uma onda 1, fez uma onda 2, e terminou uma onda 3 exatamente no número FII, galera. E aqui ele veio mais ou menos no 100 mil bola. 99,950, 100 mil bola. E no final, olha, do 100 mil, ele fechou no 101.800, mais de 1.500 pontos, 1.800 pontos aqui. Coisa linda. E aí fechou na máxima, né? Fechou aí no 101.800, como a gente está vendo. E a Doleta também, olha, esse zigue-zague aqui é um zigue-zague tecnicamente perfeito aqui, olha. Esse zigue-zague para baixo da Doleta, olha. Zigue, onda 1, onda 2. Onda 3. A onda 3 é uma nova, onda 1, onda 2, onda 3. Aqui é a mesma coisa, olha. Se a gente quer reparar, quer olhar a floresta, eu sempre falo para a gente muito mais observar do que operar, olha, uma onda 1, uma onda 2, veio perto da marca d'água, que eu tinha cantado ontem, por volta de meio-dia e 15, meio-dia e 10, uma coisa assim, veio na, fez a onda 1 e fez uma onda 3 perfeita aqui, né? Aí fez uma onda 2, tentou fazer uma onda 3, só que abortou, porque não cai até lá embaixo, né? Assim como não sobe até o infinito, até a lua, como fala o Bo Williams aí, um grande professor e trader americano que mora no Brasil há cerca de 20 anos, né? Os ativos não sobem até a lua, como ele fala. Bom, é isso aí. Lá fora as bolsas estão animadas hoje, né? Com a expectativa aí do pacote de 1 trilhão de dólares, mais um pacote de incentivo à economia americana, onde os democratas, os republicanos estão discutindo, né? No Senado americano. E o Steve Minutin, que é um secretário aí do Tesouro americano, ele disse que até o final de semana deve sair um acordo aí. Vamos ver se sai. De qualquer maneira, a Covid-19 está aí ceifando vidas, né? E nós aqui no Brasil chegando aí nos 95 mil, né? E 100 mil está batendo na porta logo, logo, né? A Índia parece que está começando a virar epicentro mundial depois dos Estados Unidos e do Brasil, né? Então é isso aí. Na Europa, a Alemanha publicou dados aí um pouquinho inferiores ao que se imaginava. As expectativas, abaixo das expectativas, né? O que realmente está se até falando que na Alemanha tem uma segunda onda da Covid-19. A China, o PMI de serviços também, veio aquém do esperado, né? De qualquer maneira, a gente tem hoje aqui decisão do Copom também, onde a expectativa é que a taxa de juros caia para 2%, de 2,25% para 2%, o que deve animar um pouquinho mais as bolsas, né? De qualquer maneira, como eu falo, a gente está no zigue-zague aí, para cima, para baixo, para cima, para baixo, em função de Covid-19, em função de prejuízos aí às economias, né? E, de qualquer maneira, a gente repete, o cenário não é dos melhores. O cenário para desemprego e para lucro das empresas, né? Ontem, Itaú puxou para baixo o IBOV, em função de lucro 40% abaixo do segundo trim em relação ao ano passado, né? Muito embora algumas linhas do balanço tenham havido até melhores que a expectativa, mas, inclusive, aqui no Congresso Brasil, ele está discutindo se limitarem os juros de cartão de crédito, cheque especial, etc. E isso diminui o lucro, né? É muito ruim, porém, o banco, ele chora de barriga cheia, né? O lucro que a expectativa deveria ser de 6 bi, ficou em torno de 4 bi, no caso do Itaú. É isso aí, galera. Vamos dar uma olhada na nossa agenda? A agenda está recheiada hoje, hein? Vamos que vamos. Vamos ver aqui. Bom, para aqueles que não sabem, né? O nosso mercado de futuros começa às 9 horas. Então, a gente tem aqui o site investing.com na tela, que é um site mundial, roda 24 horas, traz dados de qualquer lugar do mundo, de todos os continentes, moedas, commodities, ações, derivativos, ETFs, etc. Então, o que a gente tem hoje aqui? A gente vai ter às 9h15, o ADP, Non-Farm Employment Change, de julho. Traduzindo, é o Aromatic Data Non-Farm Employment Change, de julho. Traduzindo isso aqui, é uma prévia do payroll. Toda primeira sexta-feira útil dos meses, a gente tem o payroll na sexta-feira, que é às 9h30, depois de amanhã. Porém, na quarta-feira sai uma prévia. A gente tem uma prévia aqui, ó, de criação de milhão e meio de empregos, né? Esse indicador vai sair, três tourinhos. Existem outros indicadores, junto com ele aqui, não, não tem. Americanos, não. 9h15. Então, três tourinhos, tem que ficar esperto, porque pode trazer volatilidade. Três tourinhos traz volatilidade, dois mais ou menos, e um passa praticamente em branco. A menos de alguma grande surpresa, o que não parece ser o caso. Às 9h30, a gente tem dados aqui de importação e exportações dos Estados Unidos, além de um balanço aqui de trade, né, de comércio, né? A palavra trade, galera, significa... Trade significa comércio de qualquer coisa, né? A gente importou aqui para o nosso mercado financeiro, porque a gente trade, a gente opera, né, todos os dias. Índices futuros aqui. No nosso caso, no YouTube de manhã, mini índice, gráfico da direita, e mini dólar, gráfico da esquerda. Mas trade é comércio de qualquer coisa, mercadoria, máquinas, equipamentos, commodities, né, trade. E o trader é o operador. Nós somos operadores, traders, né? Então, tem aqui um balanço de trade, americanas, 9h30, né? Depois disso, o que é que a gente tem mais na balança americana? Aqui tem Canadá, né? O Canadá não nos... A bandeirinha do Canadá não nos afeta muito, ok? Brasil, um tourinho não nos afeta muito. Às 10h30, aí a gente tem aqui um Seaval Cushing Storage Report. É uma prévia aqui também de estoque, né? Como a gente vê toda semana, dois tourinhos. Às 10h45, a gente tem aqui um PMI, PMI Market e de serviços, dois tourinhos, de julho, que são indicadores que afetam bastante as bolsas americanas. É um índice muito importante. Às 11h aqui, a gente tem um dado de emprego aqui, non manufacturing, que significa que é não manufatura, não fábrica, não indústria. Dois tourinhos. Às 11h, a gente tem de novo aqui um PMI, agora sim, PMI de não manufatura. Não é de emprego, mas um PMI de não fatura, que é o índice de gerente de compras, três tourinhos às 11h. Às 11h30, sim, aí a gente tem o estoque de petróleo, o tradicional estoque de petróleo, que é publicado todas as quartas-feiras às 11h30, ok? Junto com outros dados aqui. Avançando aqui, galera, na agenda, aí acabou, né? A gente tem aqui a Rússia, meio dia e 44, acabou. Não tem mais nada aqui, dois tourinhos. Às 18h, aqui a gente tem o Mestra, que é um dos membros do Federal Open Market Committee, mas é o mercado já fechado, ok? Então é isso aí. 9h15 tem que ficar esperto, a gente tem uma prévia do payroll, 9h30 é balanço de importação e exportações americana, 10h30 um estoque aí de... Às 10h30, dois tourinhos, 9h15 três tourinhos, 9h30 dois tourinhos, 10h30 dois tourinhos, 10h45 um PMI de serviços americano, dois tourinhos, 11h um PMI de não manufatura, três tourinhos, e às 11h30 três tourinhos. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nos mercados lá fora, lá fora que estão animados, né? Vamos que vamos. Ainda usando o site aqui, investing.com, como eu já falei, tem uma parte paga e uma parte grátis. Esse portfólio aqui, ele é programável, galera. Qualquer um pode colocar, na parte grátis, por exemplo, colocar essa lista de papéis, de indicadores, bolsas americanas, etc., né? Que são indicadores que eles afetam diretamente o nosso intraday, nossas operações de day trade aqui. Então, como é que estão lá fora os mercados? Futuros americanos, SP500, Dow Futuros e Nasdaq Futuros, para cima aqui. Estão até bem animados, né? Na Europa, tudo para cima também. DAX Frankfurt, FTSE Londres, CAQ Paris, IBEX 35, Madrid, tudo para cima. Reloginho vermelho de mercados abertos, reloginho vermelho de mercados fechados, ok? Na Ásia, fechou a maior parte, mas fechou sem direção, né? Xangai para cima, faz vários dias aí que Xangai está para cima, em função de dados positivos, muito embora o PMI de serviço não veio tão interessante, né? Mas ele está para cima, aí Xangai, que é a principal bolsa lá da Ásia. O Nikkei fechou para baixo, COSP, Coreia do Sul, aqui no positivo, e Austrália, levemente negativa. Hong Kong, positivo também. Petróleo está para cima, né? Em função, repito, de ontem, naquela prévia, né, de reunião que tem da OPEP, se apontou para uma redução de estoque de petróleo, significa que o barril do petróleo, ele sobe. Significa o quê? Que as ações da Petrobras, na abertura da B3 às 10 horas, devem abrir para cima. Por outro lado, minério de ferro, né, não fechou tão em alta assim, mas fechou numa alta de 0,4%, lá no porto de Dália, na China, o que deve favorecer levemente as ações da Vale na abertura do mercado à vista, aqui na B3 no Brasil, às 10 horas. O índice do medo VIX está para baixo, significa que a coisa está mais ou menos sob controle. O índice SP500 VIX é o índice de volatilidade, é o índice do medo. A julgar por essa leitura aqui, galera, o nosso mercado deve seguir otimista aqui. Tem viés de mercado positivo hoje, né? Ontem, apesar das bolsas americanas afora, SP500 Dow Jones e Nasdaq, no mercado à vista, que agora se encontra fechado, elas de vermelho, terem ido para cima, o nosso IBOV veio para baixo, principalmente em função das ações de Itaú, que caíram quase 6%. Ela tem um peso muito grande, um peso muito grande. Então, ela puxa as ações que estão aqui, que a gente chama de blue chips, os três bancos aqui, olha, Petro, Vale, Eletrobras, Magazine Luiza e B3, que é a própria ação da B3 aqui, são as ações que têm maior peso na composição da carteira do IBOV. Então, se elas tiverem unidade, para cima ou para baixo, o nosso IBOV caminha junto, ok? Então, repito, em função dessa leitura, o nosso mercado deve abrir para cima. Vamos ver finalmente aqui, galera, o nível de suporte à existência do mini índice, gráfico da direita, e do mini dólar, gráfico da esquerda, para a gente fechar aqui os estudos pré-market de hoje. Vamos colocar o gráfico do mini índice na tela. O mini índice aqui, fechou no 101.800, linha coral que está aqui, que a gente chama de marca d'água, né? E o ajuste ficou no 101.452, linha horizontal preta, que se encontra aqui, ok? Quem estiver chegando no canal aqui pela primeira vez, e quiser saber da importância do ajuste, essa linha horizontal preta que se encontra aqui, vejam na nossa playlist, né? Na pasta educativos, tem um vídeo denominado a importância do ajuste diário dos índices futuros. Índices futuros, repito, não é só mini dólar e mini índice, né? Mas commodities, boi gordo, boi magro, metais, juros futuros, moedas, existe um mercado de contratos futuros que começa às 9 horas, e o mini índice, o mini dólar vai junto com ele, é o que a gente faz aqui, ok, galera? Então vejam lá o vídeo. Bom, fechou, repito, o 101.800, para baixo, o que é que a gente vê em suporte? Na cara dele, o 101.700, o 101.590, o 101.452, que é o ajuste, linha horizontal preta, né? Abaixo dele aqui a gente tem o 100.800, faltou uma linhazinha aqui, galera, só um minuto, é que essa linha amarela aqui, ela é mera seguidora de estoque, ok? Então, no 100.800 a gente tem outro suporte, no 100.600 aproximadamente, outro suporte, 100.400, 100.000 bola, 100.000 redondo, 99.950, 99.770 a gente tem um suporte de diário, que é a linha tracejada azul clarinha, Sniper 382 de diário. Abaixo desse 99.770 a gente tem o 99.000 bola, né? A gente está falando aqui de 1.800 pontos aproximadamente, né? Abaixo dele a gente tem o 98.300, 280.300 aproximadamente, depois o 98.000 bola, depois o 97.900 aproximadamente, abaixo disso o 97.400 aproximadamente, ok? Então, a gente está falando aqui, galera, de mais de 3.000 pontos para baixo, né? Então, esses são os pontos de suporte, alvo de quem está vendido, eu repito, quem está vendido, né? Ou depende de como chegar lá embaixo, a gente estuda a compra, como a gente fez ontem, né? Deu compra aqui, em função de alvo, função de retração, assim por diante. Para baixo em suporte, vamos ver para cima, em resistência, né? Repito, ele fechou no 101.800, né? Que é o que a gente vê para baixo aqui, em resistência. O 102.000 bola, 102.013 que está aqui, 102.230, 102.550, 102.800, 102.900, 103.000 bola, atenção a essas linhas aqui, branco e azul clarinha, que são médias de 200 períodos. Eu estou pelos 15 minutos aqui, são fortes, ok? Acima desses 102.890, a gente tem os 103.000 bola, 103.250, 103.420, 103.630, que é uma linha pontilhada, tracejada laranja, que é uma resistência de diário. Azul clarinha, suporte de diário, e a laranjinha, resistência de diário, que é o que a gente convenciona, né? Acima desses 103.600, a gente tem os 104.000 bola, todos os números bolas, todos os números redondos, né? São potenciais pontos de suporte existentes. A gente tem os 104.000 bola, depois 104.130, a gente está falando aqui de mais de 2.000 pontos, galera. Então, é isso aí. Outros pontos de suporte existentes a gente vai cantar ao longo do intraday. Vamos ver aqui a doleta para a gente fechar. O mini dólar, galera, fechou aqui no 5288, marca d'água, linha coral que está aqui. 5288 foi fechamento da doleta. O ajuste ficou no 5.313.75, 5.313.75, linha horizontal preta que se encontra aqui, foi o ajuste. O que a gente vê para baixo é em suporte. O 5.2.00, 5.274, 5.2.66, 5.2.60, atenção a linha, essa linha aqui que é média de 200, apenas 15 minutos, média exponencial e aritmética. Abaixo do 5.2.60, a gente tem 5.2.50, 5.2.37, no 5.2.20, a gente tem um suporte de diário, que é muito forte, Sniper 382 de diário de primeira. Depois, 5.2.16, 5.2.10, 5.2.05, 5.2.00, 5.193, 5.1.8.6, 5.1.6.9, 5.1.70, 5.1.50, depois disso, abaixo dele, a gente tem o 5.1.21, depois o 5.00, 5.0.92, para baixo, suporte, para cima, em resistência, para a gente fechar. A gente tem aqui, o 5.2.91, 5.2.99, que é praticamente o 5.3.00, a linha amarela, é mera seguidora de stop, no 5.3.00, a gente tem 5.3.07, 5.3.13.75, que é o ajuste, depois o 5.3.20, 5.3.24, que é uma resistência de diário, forte, 5.3.25, Sniper 382 de diário, laranjinha tracejada, 5.3.32, 5.3.45, 5.3.50, 5.3.61, 5.3.82, a gente não acredita que a doleta suba muito mais do que isso. De qualquer maneira, outros pontos a gente vai falar no Intraday. Galera, é isso aí que a gente tem de pontos de suporte e resistência no mini índice, gráfico da direita e mini dólar, gráfico da esquerda, ok? Vamos que vamos, vamos muito mais observar do que operar. O preço tem que chegar na gente, Spirit Sniper é preciso. Vamos que vamos. Bons 13, boa quarta-feira a todos nós. Vamos que vamos. Tchau.